O medo de ser expulsa e a falta de informações fizeram uma inglesa passar por um sofrimento desnecessário. Ela mora no Brasil há um bom tempo, mas assim como outros estrangeiros, não sabia o que fazer para continuar vivendo aqui de forma legal. Denise Moraes mostra que regularizar essa situação pode ser bem mais fácil do que se imagina. Música Deixar para trás casa, família e carreira. Música Mudar para um continente do outro lado do oceano. Uma decisão difícil, mas que para Tereza aconteceu naturalmente. Ela abandonou a Inglaterra para morar no Brasil e conta que foi amor à primeira vista. Música Minhas amigas me falam, não, mas você tem um coração que fica aqui no Brasil. Eu falo, não é para voltar para a Inglaterra. Então, não sei por que aconteceu, mas aconteceu aqui. Música Essa história de amor entre a inglesa e o Brasil tem apenas seis anos. Tudo começou quando ela resolveu fazer uma viagem à América Latina. Era só o começo de uma mudança radical. Música Lá fora, o Brasil tem uma impressão muito forte do carnaval, da praia, da música, da cultura. Então, isso realmente atrai as pessoas. Mas, vindo para cá, eu percebi tudo isso, mas também eu percebi uma diferença grande entre as classes. Tem as pessoas que moram nas favelas que são muito pobres e tem essa classe média e por em cima, que realmente são completamente diferentes. Música Hoje é nessa comunidade carioca que ela passa a maior parte do tempo. Tereza trabalha como voluntária em uma ONG que oferece aulas de reforço e cursos de fotografia, artes, dança e música para crianças da vizinhança. Pensa que eu ia ficar uns dois meses ajudando a montar o projeto e aí eu ia continuar a minha vida. Mas, não sei por que, o projeto me pegou. Realmente, eu fiquei muito ligado em ele. Quando começou a dar aulas no espaço, Tereza estava passeando no Brasil e, por isso, tinha apenas o visto de turista. Como decidiu ficar aqui mais um tempo, ela teve que solicitar autorização ao governo brasileiro. O documento tinha validade de um ano e chegou a ser prorrogado. Eu já fiz a segunda renovação e eu viajei até para um mês e pouco. Quando eu voltei, estava todo mundo falando sobre uma coisa que chamava anistia, que ia sair. Ninguém sabia como e quando. Música A lei de anistia de que Tereza ouviu falar foi publicada em julho de 2009. A norma permitiu que os estrangeiros que haviam chegado ao Brasil até 1º de fevereiro daquele ano e que estivessem em situação irregular pedissem a residência provisória. Acreditando que seria mais fácil ser beneficiada pela lei se estivesse ilegal, a inglesa esperou o visto temporário vencer para só depois fazer o pedido. Foi quando descobriu que a estratégia não daria certo. Eles me falam, não, você não pode, porque você saiu do país para um mês e pouco, em abril, maio, esse ano. Música Confusa com informações da Polícia Federal, Tereza procurou um advogado que aconselhou. Ela deveria fazer o pedido de residência provisória imediatamente. Foi o que a inglesa fez em setembro de 2009. Ela ainda recorda o que ouviu na época do funcionário do Ministério da Justiça. Agora tem que ter paciência, vai pelo menos, tem que esperar depois que eles acabam no dezembro, quando acaba o processo da anistia normal. A demora pela liberação do documento e a falta de informação deixaram Tereza ainda mais perdida. Apesar de ter o protocolo do pedido, que por lei já autoriza a permanência do imigrante, ela se sentia ilegal. O receio de viajar para o exterior e não conseguir entrar novamente no Brasil fez a inglesa procurar a justiça. As autoridades brasileiras, notadamente, principalmente, o delegado de Polícia Federal, poderia, no retorno dela, exigir a comprovação do seu estado aqui. E ela não tinha mais esse documento porque estava com o vício esperado. Então ela ficou em um impasse e não quis correr esse risco. Por isso ela procurou o judiciário para justamente fazer valer a lei. A Justiça Federal considerou a demora para a concessão definitiva do documento e determinou que Tereza não fosse expulsa e nem deportada por causa do visto que estava com a validade vencida. Ainda de acordo com a decisão, a inglesa estava livre para sair e voltar ao Brasil uma vez no período de três meses. O mesmo prazo foi dado ao Ministério da Justiça para responder ao pedido de residência provisória. No departamento de estrangeiros, a alegação é que tudo não passou de um mal entendido. O direito à residência provisória foi assegurado ainda em 2009, assim que o pedido chegou ao Ministério. Faltava apenas a entrega de um documento, uma espécie de identidade. A carteira não é emitida imediatamente. A carteira vai para uma fábrica, essa carteira é de alta tecnologia, com código de barra, impressão digital, fotografia e etc. Os documentos foram vistos e já recebeu o protocolo de concessão de residência provisória. Depois de quase dois anos de espera, Tereza finalmente recebeu a confirmação do visto. Se ficar, eu estou ligado e vou conseguir a vista de permanência que eu queria. Então, valeu a pena esperar. Assim como ela, milhares de estrangeiros precisam cumprir as exigências da imigração no Brasil. São medidas necessárias para o controle de um grupo que cresce a cada ano. Somos da Argentina, de Espanha, Uruguai, de França, Austrália, Canadá, Germany, Itália, Estados Unidos. Só no primeiro semestre de 2011, quase 960 mil pessoas pediram autorização para viver no Brasil, número superior a todo o ano de 2010. Entre os novos moradores, não é difícil encontrar gente como Tereza, que se encantou pelo nosso país e que, acima de tudo, decidiu fazer a diferença na vida de muitos brasileiros. Aqui eu faço aula de fotografia, inglês, dança. Eu prefiro fazer capoeira porque eu quero ser o mestre. Porque as professoras são amigas com a gente. Para mim, ver essa continuidade do projeto desde 2006 até agora é uma coisa muito importante, que vários projetos, eu vejo, começam, mas não tem uma continuidade que realmente ajude as crianças. Madagasc sucks. Mas oi, 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 oi. Boa doi, oi, 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 oi. Ho-pah, ho-pah, ho-pah. Tchau.